Música Fazenda Nelore Beca em Santo Antônio da Platina no Paraná. Aqui o sonho do selecionador Abelardo Lupion é colocado em prática. Produzir animais que possam agregar aos plantéis de todo o Brasil. Um admirador da raça Nelore que idealiza o refrescamento de sangue por meio da nova importação de embriões indianos. Eu queria fazer uma importação. Nós tivemos várias missões oficiais na Índia. E eu, deputado federal, quebrando as arestas dentro do Ministério da Agricultura. Porque tudo era preconceito. Na realidade tudo é preconceito. Tanto na Índia como no Brasil. Muita gente dificultando e pouca gente ajudando. Mas nós conseguimos. Música Os resultados têm sido cada vez mais positivos. Destacando touros com grande potencial genético. Como o reprodutor Avanindra. Que nasceu em 2012 e já possui mais de 300 filhos. Animais que são escolhidos a dedo. Passando pelas exigências de programas como os da NCP e o PMGZ. O nosso gado, ele é criado a pasto. Ele precisa responder bem ao pasto. Os nossos pastos são maravilhosos. Porque nós temos grama de tífeno. Nós temos grama estrela roxa. E rigados. Nós começamos a desafiar os nossos machos aos oito meses. Aos oito meses já começa a ser desafiado. Aos doze a gente começa a fazer. A gente começa a testar o sêmen dele. E tem vários animais que com doze meses. Eles já tinham fertilidade. Eles já estavam com o esperma apto a ser usado. Nós tivemos inclusive um importado. Que com onze meses nós fizemos transferência de embrião. Com o sêmen afresco dele. Que é o Darampur. O estilo de criação indiano influencia em todo o desenvolvimento. De características como a rusticidade e a produção de leite. Os touros eram criados para puxar arado. Por isso essa musculatura maravilhosa que esses touros têm. E as fêmeas tinham que dar leite para a família. Por isso que toda vaca indiana, toda vaca importada é leiteira. Porque é o que eles se preocupam. Então essa seleção já foi começada com os animais importados. E é isso que a gente está colocando. Muita precocidade. Muita fertilidade. Muito leite. E principalmente muita raça. Porque a raça, muitos se perderam nas seleções porque esqueceram a raça. Eu não me esqueço. Para apresentar a evolução constante dessa genética. Beca realiza no dia 20 de outubro o leilão de touros da nova importação. Que irá ofertar 70 reprodutores, filhos de importados. E 10 touros lei. Que fazem parte do livro especial de importação. O evento virtual é às 20 horas. Com transmissão pelo canal do BOE. E questione. E aí E aí